A gente está 100% inteiro, né? Eu tenho o hábito de normalmente responder o que me perguntam, né? O perguntado está cansado e sim, fisicamente não está cansado, a rotina dos jogos deixa a gente estenuado fisicamente, mas como já falei na própria entrevista, mentalmente inteiro, né? A gente estava vivendo um momento histórico do clube, está todo mundo muito focado, inteiro para fazer um grande jogo quarta-feira, marcar história e estamos 100% furacão, né? O compromisso total que a gente vem fazendo há muito tempo no clube para viver esse tipo de momento e contamos com o apoio do torcedor aí para quarta-feira e se Deus quiser, não só esse objetivo ser cumprido, mas também a busca pelo G6 até o final do ano. A gente fala na coletiva no momento que está muito cansado pós-jogo, treinamos após o jogo ainda ontem, a rotina está pesada, mas faz parte do jogo isso aí, nós estamos dentro e focados aí para essa final e para toda a temporada, como já fizemos história esse ano, vamos continuar marcando nossa caminhada. O cansaço físico, ele é normal pela rotina, mas a gente está vivendo um sonho, está fazendo parte da história do Atlético, o torcedor acredita em nós, a gente acredita no torcedor, é o momento da gente focar muito nessa final e também nas oportunidades que a temporada nos oferta até dezembro. E aí Amém! 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 Amém!